Animais que são considerados domésticos pelo Ibama, que possivelmente você não sabia e provavelmente... Caiu no Enem em questão da luz engarrafada, e aí qual é a resposta? ... para evitar a picada do mosquito da dengue. Primeira coisa, sempre olhar o rótulo de cada produto. Eu comecei a me interessar para a área da ciência muito antes de entrar na graduação. A minha escolha de graduação foi por causa desse interesse que eu sempre tive pela ciência. Eu fui entendendo que eu também queria muito atuar como docente, mas foi realmente na pandemia, com a necessidade de a gente falar sobre aquele assunto e de divulgar as informações confiáveis sobre ele. Que veio, então, a importância de ocupar esses espaços das redes sociais para falar sobre prevenção, cuidado, saúde. A Covid é um tema bem importante para mim. Atualizações do cenário da Covid no país. E precisamos falar de Covid. Com a minha formação em neurociências, eu gosto muito de trazer essas questões relacionadas ao sistema nervoso, muitas vezes o impacto desses vírus sobre o sistema nervoso também. E curiosidades de ciência, né, que sempre acabam pegando o público de surpresa. Alimentações ricas em gorduras e açúcares durante a infância podem afetar o desenvolvimento do cérebro. E isso pode ter relação com transtornos psiquiátricos, como a depressão. Eu sempre gostei muito de explorar essas coisas do audiovisual. E numa aula de zoologia, eu tive um insight, assim, que me deu vontade. Eu quero fazer isso. Tipo, eu quero criar conteúdo. Eu quero divulgar esse conhecimento que podia, na minha cabeça, que podia estar sendo espalhado para mais pessoas. E deu certo desde o primeiro vídeo. Eu crio de tudo um pouco, mas normalmente o principal é animais. Sejam eles animais marinhos, animais terrestres, exóticos, nativos daqui. Enquanto puxa saco de bicho gringo. Número 1, a ariranha. Com o nome que significa onça d'água, elas são a maior espécie de lontra do mundo. Eu sou físico de formação. Formei na Universidade de Brasília. Sempre tive vontade de ensinar. A partir do momento que eu resolvi entrar para a física. E por conta disso, eu decidi falar, decidi fazer meus conhecimentos para a internet. Como é que eu descobri a resistência equivalente de um negócio desse aqui, ó? Em todos esses circuitos aqui, é um... Meu foco, eu costumo dizer, é que é uma divulgação da física base para pessoas que estão precisando para a ENEM, para vestibular. Então, eu sempre busquei, no meu canal se chama Afrofísico, trazer esses links com a própria perspectiva, tanto no sentido de eu ser um cientista, né? Quanto no sentido de mostrar que estamos aqui também, e que a gente pode ser uma imagem de um cientista também. Coisas que me levaram a seguir carreira na ciência. Eu procurei, dentro do conteúdo, me conectar mais com meus seguidores, mostrar mais de quem eu sou para além do meu trabalho. Quando a gente acompanha a Ui nas plataformas, muitas vezes a gente cria quase que uma relação, no mínimo, pelo menos, unilateral. De, tipo assim, aquela pessoa te faz companhia. Você assiste aquela pessoa e ela fala, e é como se ela estivesse falando com você, às vezes. Então, eu consigo criar uma conexão muito legal com alguns seguidores que querem, sim, querem me conhecer para além dos vídeos. Hoje em dia, eu já estou muito mais tranquila, muito mais familiarizada com vídeos. É uma coisa que nos aproxima também, né? Dá um rostinho para quem está comunicando aquela informação. Essas pessoas se sentem seguras de, ao ver um conteúdo esquisito, ou que chama a atenção delas, mandar para ti perguntar, o que que tu acha, né? Tem alguma coisa que tu viu que confirme isso, ou que checa isso, né? Então, é muito legal, porque a gente vê que as pessoas se seguram um pouco antes de compartilhar, e vão ali até a tia, até outras pessoas que elas também confiam para verificar se aquilo realmente procede. No TikTok e no YouTube, eu consigo converter as visualizações dos vídeos em dinheiro. Já com contratos, a gente não pode contar que vai ter alguém te procurando todo mês. Tem muitos convites que vêm pela via digital para visitar universidades, escolas públicas. Então, essas coisas que melhoraram muito o meu currículo. Mas, por outro lado, você vai vendo que a sua renda principal não é gelada. Infelizmente, eu não tenho retornos financeiros significativos com as redes sociais. O que eu tive de oportunidade foi fazer parcerias pagas com algumas marcas que faziam sentido com aquilo que eu comunicava, né? Já recusei muitas parcerias por entender que não fazia sentido. É importante a gente ter essa linha editorial, né? A gente entender o que a gente vai falar, o que é importante para nós e, principalmente, o que é inegociável para nós. E acho que quanto mais a gente falar, mais a gente profissionalizar a divulgação científica, mais a gente vai deixar muito bem estruturado e muito bem entendido o que o divulgador se propõe, qual é o papel dele na sociedade e ali naquele ambiente. e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti